Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem nos fala é seu amigo Miquel Souza. Estamos no nosso segundo dia do devocional do livro de Salmos Cântico de número 91. Hoje, o segundo dia com o tema Entenda para quem é o Salmo 91. Você sabe para quem foi escrito o Salmo 91? A leitura de hoje está no livro de Salmos Cântico 91, verso 3 e 4, que diz assim Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e será o seu protetor. Salmos Cântico de número 91, verso 3 e 4. Então, a primeira coisa que você precisa aprender ou que precisa ficar bem claro é para quem o Salmo se destina. Os versos 1, 2, 9 e 14 reforçam o primeiro pré-requisito para uma pessoa para que ela possa poder usufruir dos benefícios desses Salmos conhecer, se entregar e amar a Deus. Olha o que diz o verso São os destaques desses versos que acabamos de ler. Amar, conhecer e desejar estar com o Senhor. O primeiro verso fala em habitar no esconderijo do Altíssimo o que nos remete a algo permanente ou seja, não visitamos o lugar de segurança que Deus nos oferece mas moramos nele. Esse Salmo, na época em que foi escrito, foi destinado à nação de Israel e hoje ele é uma das heranças dos filhos de Deus. Ah, mas se você puder me perguntar agora mas todo mundo então, Miqueias, é filho de Deus? Não, claro que não. Todo mundo é criatura de Deus mas filho de Deus é apenas aquele que se tornou nova criatura ou seja, que reconheceu Jesus como filho de Deus reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e recebeu como seu Salvador. Este é um dos pontos cruciais que esse Salmo nos traz e então neste momento você começa a ter a interpretação certa correta desse Salmo não somente como uma espécie de amuleto mas como uma segurança de salvação. Então no primeiro passo, no primeiro dia do nosso devocional nós conhecemos o Salmo nós citamos todo o Salmo 91 agora no segundo dia, hoje nós conhecemos para quem foi destinado o Salmo ao povo de Israel e agora a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador nesse momento eu quero orar por você diga nesse momento para que Deus possa colocar as suas mãos sobre a tua vida para que todas as situações que tem tentado derrubar você que tem tentado destruir a tua fé você pode dizer nesse momento Deus, eu quero ser considerado, Senhor como uma pessoa que persiste que luta, Senhor que não desiste como esse Salmo que acabamos de ler aquele que descansa sobre o Dona Impotente eu quero descansar as suas mãos eu quero persistir em ficar na tua presença eu sei que a minha base é a tua palavra e eu escolho viver por ela aconteça o que acontecer eu quero ser aprovado e vou manter o meu coração firme no Senhor em nome de Jesus Amigo Espírito Santo eu entro na tua presença querido Deus em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré para mais uma vez interceder por essas pessoas que estão nos acompanhando nesse devocional vidas que neste momento o Senhor estão se sentindo como se estivesse cercadas de lutas de dificuldades são tantas situações mal resolvidas Pai são tantas dificuldades que ela está passando Pai Pai eu intercedo por essa pessoa que se encontra agora cercada Senhor por lutas por dificuldades Pai Espírito Santo de Deus eu intercedo neste momento Senhor por essa pessoa Senhor que neste momento Pai ela não tem dormido tranquila Senhor ela não tem pegado no sono porque ela não sabe o que fazer Senhor com tantas dores e dificuldades mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré neste momento Senhor intercedo por essa pessoa para que o Senhor venha estender a sua mão Senhor não a mão como a mão de um homem que é limitada que não tem poder mas a tua mão Senhor tem poder Senhor para livrar essa pessoa desse sofrimento que ela está passando Senhor para livrar ela dessa dor que ela está vivendo dessa angústia dessa situação que ela está vivenciando neste momento Pai Pai eu intercedo neste momento Senhor por essa pessoa que tem sido perseguida Senhor sem ter feito mal nenhum Senhor eu intercedo agora por essa pessoa que tem sido injuriada caluniada Pai até mesmo pessoas que estão sendo desprezadas dentro da sua casa dentro da sua própria família estão sendo desprezadas Senhor no seu trabalho Pai eu oro neste momento Pai por essa pessoa que está sendo acusada por algo que não cometeu e ela não sabe Senhor como provar Senhor a sua fidelidade ela não sabe como provar a sua inocência Senhor Pai eu lembro do livro de Salmos Cântico 3 quando a tua palavra diz que Davi clamou a ti e Davi disse eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do Santo Monte o Senhor o ajudou então neste momento Senhor nós te chamamos a ti Senhor nós clamamos a ti para que o Senhor venha trazer a solução Senhor venha trazer a resposta para que o Senhor salva a ti Senhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto